Eu acabei de falar para você, quando eu faço a coleção, plantar com diversão, o tabu ali me aparece. Quando eu volto aqui, a tua seleção vai pressão e deveria subir. Então se eu tenho o tabuzinho anterior também, mas agora você vê alguma hora para colher a trilha. E para colher o tabuz, você vai fazer o seguinte, fazendo uma pegada. Põe duas mãos aqui, que eu posso entrelaçar, que é melhor para você pegar. Pinta anterior, que eu vou apanhar na frente, eu vou para trás. E eu vou trazer o tabuzinho aqui, fazendo a nossa flexão. Se virar com a ligação da cadeira. E tenta trazer na altura, eu posso trazer na altura do abelido. E a ideia é fazer a contração de fecalar aqui, de forma a musé, esse problema. Tudo bem? Só que eu tenho que dizer rápido, que é uma regulação. Estou segurando na parte. Vou apoiar aqui na altura, porque essa marca vai ver se pode dar uma movimentação para frente. Então, segurando aqui, faço o próximo pressão com a inversão, que é um movimento contrário. A regulação é aquele link. Então, eu venho, seguro, faço o próximo pressão com a inversão. Espeito, despeito, 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 despeito. E aí eu vou, e teste agora. Vou soltar um pouquinho, mais a nossa sensação agora. Tá até melhor, agora fica melhor. Aumentou mais um pouquinho. Certo? E aí, mostra o paciente e pede depois, pede pelo caminhamento. E aí, mostra o paciente.